Explanador Black Clover capítulo 310, eu sou o LP e você está no canal do Geek Brasil E rapaziada, vamos falar sobre este assunto, essa teoria um pouquinho malucaça Pelo menos até o capítulo 310 E o Július tentou colocar, o Július não né, o Tabata tentou colocar ali o modo santo do Yuno Para a gente tentar realmente colocar uma poeira, levantar ali uma certa tipo de situação Na qual a gente não iria conversar, mas vamos sim falar sobre o irmão mais velho dos Socrates O irmão misterioso na qual o Tabata insiste em não revelar o seu rosto Mais uma vez a gente tem a continuação do flashback do Zenon Sobre as explicações sobre tudo para a glória do reino de Spade Tudo ali para uma transformação dos seres humanos Que o que eles estão fazendo é para evitar com que os humanos mais fracos morram Mas porque vamos deixar eles morrerem agora, porque depois nós ressuscitamos eles como híbridos de demônios Então basicamente o que é levantado em Black Clover nessa situação É uma explicação sobre os fatores e os objetivos da tríade negra Que na verdade é um quarteto negro agora né Basicamente o que a gente consegue enxergar é que essas falas do irmão ali mais velho Mostra que ele que está comandando tudo A gente ainda não viu ele depois dessas ações Ainda não enxergamos ele no reino de Spade Muito menos ali a gente viu uma ligação dele com o Morris Então a gente percebe que pode ter alguma conexão ainda em Black Clover Pode ter um plot twist na qual nós não estamos enxergando Pode ter um plot twist aí da qual a gente não está realmente observando E é claro né, a gente vê todo um segredo por trás ali das ações Que o Tabata anda tomando ali no mangá de Black Clover Sobre não revelar a fisionomia desse personagem Qual seria esse mistério? Por que o Tabata não queria passar ou não quer passar para nós Toda essa contextualização envolvendo o personagem? O que seria ou o que teria de tão importante assim na cara desse personagem Para não revelar para nós? E aí mais uma vez a teoria na qual eu não estava dando crédito Começou a ganhar força na comunidade de Black Clover E eu comecei a pensar É, eu acho que faz sentido a gente começar a questionar Se o Julius não pode ser esse irmão mais velho Porque pontos e fatores realmente tem coisas pra caramba Para a gente questionar e enfatizar essa possibilidade E aqui pelo menos tem sete pontos interessantes Para a gente poder teorizar sobre o Julius ser ali o irmão mais velho do Socrates O primeiro ponto que eu acho uma das coisas mais importantes É que nós não sabemos da onde vem o Grimório do Julius A gente sabe que todo Grimório tem uma marca relacionada ao Reino de Spade Ao Reino de Clover, ao Reino de Heart e também ali ao Reino envolvendo a Diamond A gente já viu todos os Grimórios de todas essas nações Mas nós não vimos o Grimório do Julius É explicado para nós pelo próprio personagem Que o Grimório que tem relação com Viagem no Tempo Não tem ali algum tipo de conexão com o país e que não tem capa É meio que tipo um invóculo ali de envolvendo um aceno Grimório gigante Por isso que não teria uma capa E isso poderia a gente justificar de que o Julius poderia sim vir de Spade E poderia ali realmente ser algo bem crucial O que leva a gente para um ponto 2 Sobre sempre existir desde o começo da saga de Black Clover Um ar de traição para cima do Julius Desde quando eu comecei a ler o mangá de Black Clover Desde quando realmente eu comecei a presenciar ali o personagem Sempre teve um ar de traição ali nele Toda vez que ele aparecia, toda vez que ele mostrava a cara Toda vez que ele lidava com algum tipo de poderes Sempre mostrava alguma áurea de traição O que parecia realmente ser alguma coisa ali Que não tinha conexão Provavelmente nos próximos capítulos a gente pode realmente descartar Ou dar isso com uma certeza Ponto 3 O Julius tem uma magia de transformação O que pode realmente fazer com que o personagem Consiga estar em qualquer lugar A qualquer momento no tempo que ele quiser Ele pode estar inclusive na batalha em Spade Não agora né Porque agora ele perdeu e foi nerfado através dos seus poderes Mas o que demonstra claramente De que se ele tivesse com o total dos seus poderes Ele podia estar transformado ali Sem ninguém saber quem era ele Porque ele já fez isso no começo ali da saga de Black Clover Na qual ele enganou o Asta e companhia Certinho para mostrar todo o seu potencial De uma magia de transformação O quarto ponto nós temos ali Que o irmão Zogratis Ele tem né O irmão mais velho do Zogratis Ele tem a vontade de expandir o próprio domínio A gente sabe né Que tem ali as observações De que a Tríade Negra já tomou boa parte do reino de Diamond E também já estava expandindo as suas fronteiras Para o reino de Heart A gente tem esses contextos E o próximo objetivo da Tríade Era tomar o reino de Clover Como o reino de Clover era provavelmente o reino mais forte Em base de militarismo ou coisa do tipo Envolvendo as duas esquadrões Era mais sensato conquistar o reino de Clover De dentro para fora E colocar ali o Zogratis mais velho Como o principal mago do reino Seria a chave ali marcante Para poder dominar o reino de uma vez por todas A pessoa mais confiável do reino O mago mais forte do reino É aquele que vai trair o próprio país A gente também tem o ponto 5 Que também é uma chave crucial De que a magia do Julius Que é a magia do tempo Pode estar conectada com a magia do demônio do tempo A gente não conhece nada sobre a família Nova Crono A gente não conhece nada relacionado A como tem uma conexão Sobre todas essas situações Envolvendo a magia do tempo Nós não temos referência ou coisa do tipo Não temos nada sobre a história do Julius E nem como ele chegou ao posto de 28º Mago Imperador O que deixa para a gente uma situação muito em aberto Porque nem na morte do personagem A gente teve um flashback Nem na morte dele a gente teve sobre sua origem Qual era o seu esquadrão Quem foi seu tutor A gente tem muita coisa em aberto Sobre o personagem E na forma como até mesmo Essa magia que a gente conversou Sobre a magia do tempo Pode estar conectada sobre a magia da mente E como o Julius pode estar alterando As memórias de todos Que estão basicamente ali Envolvendo a realeza e a nobreza Sobre ele ser esse mago Que sempre esteve ali Ser esse mago De que ele sempre esteve no reino de Clover O ponto 6 é que o Julius Basicamente criou o Vengeance E também o Yami Como se fossem seus próprios filhos Não como filho ali Mas como se realmente Levasse eles para ter um entendimento melhor O Yami é muito mais do que o Vengeance Porque o Vengeance Ele vem de uma família nobre E o Yami ele vem de um país Completamente distante Ele teve que aprender através do Julius Sobre magia Sobre ali Escrita Leitura Sobre fala Tudo isso conectando o personagem Um com o outro E basicamente o Julius acabou criando Tanto o Vengeance Quanto também o Yami Para poder abrir ali A árvore do submundo Seram ali as principais chaves Para conseguir abrir A principal ponto Envolvendo a árvore do submundo E aí a gente também tem a dica número 7 É que o Dante sabia A localização exata Do esconderijo Da base Envolvendo aos touros negros E era uma coisa que quase ninguém sabia A não ser ali O próprio Julius E também o Dan Nacho Na qual foi aplicado Que eles seriam exilados E eles provavelmente Viveriam dentro da zona mágica O que demonstra claramente Que alguém informou Para o Dante A localização da base Dos touros negros E que provavelmente Poderia ser o Julius A dar essa informação Mas é claro Toda teoria A gente consegue quebrar Ela também Com algumas indagações Que o Tabata Ainda não deixou Claramente evidenciado Porque nós temos Três pontos aqui Interessantes Para quebrar essa teoria Para podermos questionar E até mesmo Conversar Sobre como esses Três pontos Podem quebrar Os sete pontos anteriores Ou como esses Três pontos Podem ser quebrados Também Nessas indagações O primeiro ponto É que o Julius Morreu para salvar Ali o reino de Cov Qual maga no mundo Iria realmente Entrar dentro De um território Para dominar Para controlar Para depois ali Morrer E perder Ser nerfado Perder toda a sua magia Perder todo o seu poder Nesse quesito O fato O fato É que o Julius Ele sacrificou A sua própria vida Para salvar Todos os cidadãos Do reino Para evitar Ali a morte Relacionado Ao ataque Em que o Pato Acabou Aplicando A gente também tem Que o ponto dois É que a magia Do tempo Do Julius Não tem Áurea demoníaca Isso é claro Porque todas As vezes Que a Vânica Atacou O Dante Atacou Ou que até mesmo Ali A gente observou Os ataques Relacionados Ao Zenon Todos tiveram Uma Áurea demoníaca A propriamente A anti-magia Também Que vem de um demônio Ela também Vem uma Áurea demoníaca Mas a magia Do Julius Ela não tem Essa Áurea O que pode Realmente Ser ali Uma representação Concreta De que o personagem Não é O irmão Zogratis E aí A gente tem O ponto três Que é A marca Da testa Do Julius É da Ferramenta Soloteio Eu vejo muita gente Falar aqui Sobre essa explicação Sobre todos esses detalhes Envolvendo ali Ao Julius Dessa marca Na testa dele Ser uma marca Também relacionada A um pacto Com o demônio Só que Essa marca É a mesma marca Que tem na Ferramenta Soloteio Que é a ferramenta Em que a Secre Criou junto Ali com o Lemiel O fato interessante Sobre essas questões É que com essa ferramenta E com esse aprimoramento Com essa conexão Dessa magia Que a Secre Criou Com aquilo que o Julius Realmente acabou renovando Feito com que ele Criasse um backup Para se alguma coisa Acontecesse com ele Ou se ele morresse E assim A gente viu Esse nerfado Ali Essa forma nerfada Como o personagem Acabou sofrendo No capítulo Envolvendo a batalha dele Contra o Pátano E aí O que que vocês acham O quarto irmão ali O irmão mais velho Do Zocrates É o Julius Ou não Vocês acreditam Mais nos sete pontos Levantados Sobre a hipótese Do Julius Ser ali o irmão Zocrates Ou vocês acreditam Que os três pontos Apresentados Sobre a salvação Do Julius Não ser o traidor Do reino de Clover É realmente Algo que quebra Os demais pontos Eu só sei de uma coisa Eu só sei que Se essa teoria For concretizada Nós Não estamos preparados Para isso E aí Salva a salvação E aí E aí E aí Obrigado.